Maldito seja pelo fogo que consumiu meus ancestrais e hoje é arte a minha carna. Seja o fogo que há de consumir o templo do vosso Senhor. Que a fumaça leve seus gritos de desespero e terror. Maldito seja pelo ódio que essa terra seja apanhada. Pelo sangue dos filhos de seus filhos e de todas as gerações. Que os corpos de seus herdeiros se livram de alimento para os fernos que aqui habitam. Que o cheiro fútero de suas carcaças emanem por toda a floresta por séculos e séculos. Maldito seja pela dor que suas cinzas trazam a infertilidade hoje sobe. Que a quimada cresça ou floresça. Que a fome seja o seu separado ou companheira. Que pestes enxadas me consumam frio e lentamente. Que a dor comece a crescer em vida os atormentes dia e noite. Que a ruína de sua existência seja festejada por meus ancestrais. Que não haja mais uma parede santa em pé. Que seja capaz de sustentar uma cruz. De agora e para todo o sempre. Maldito! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E vai no lugar se ver E vai no lugar se ver Toda a me caixa Se eu vou me deixar Não! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Onde? Onde? O que é isso? O que é isso?